Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um iluminador novo aí nacional que é muito gringo, gente, ele é muito legal, assim. Eu nunca fui muito fã de iluminador líquido mas depois que eu usei esses daqui que eu vou mostrar pra vocês hoje, meu conceito mudou totalmente, assim eu tô muito apaixonada mesmo, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, por esses iluminadores que são os BT Glow da linha Bruna Tavares, a linha Bruna Tavares sempre lança coisas maravilhosas, coisas super diferentes também pra gente mas o BT Glow foi assim, gente, um arraso, um acerto. Eu tô usando no vídeo de hoje, olha que lindo ele é muito maravilhoso, você consegue usar ele de várias formas e também você consegue deixar ele mais forte ou menos forte conforme você esfuma, mas eu vou explicando isso pra vocês no decorrer do vídeo, tá? Então se você gosta aí de iluminador, de novidade, já dá o joinha aí pra mim nesse vídeo e se inscreve também no canal pra você não perder mais nenhum conteúdo, porque eu sempre tento trazer as novidades aqui pra vocês do mundo da maquiagem e da beleza, tá bom? Então vamos lá, vou começar pela embalagem como sempre, né? A embalagem é muito fofa desse produto, tá? Ele vem dentro dessa caixinha aqui, ó, porque ele é uma embalagem de vidro, né? Então tem que ter uma proteçãozinha aí e isso também é muito legal, né? Deixa o produto assim mais bonito, dá até pra enfeitar com essa embalagem, né? Super fofa É uma embalagenzinha conta gotas, né? Pra ficar mais fácil pra você aplicar aí o seu iluminador Ele é líquido, mas ele não é assim, sabe? Super aguado, não Ele é um iluminador, ele é um líquido um pouco mais grossinho assim, sabe? Então ele é bem bacana mesmo, é bem fácil de aplicar O preço dele não é tão bom assim, né? Ele custa aí 50 reais, de 45 a 55 reais vocês vão achar esse produto Mas é um produto, gente, que você usa muito, muito pouco assim Você usa pouquíssimas gotas pra poder fazer seu iluminado Então é um produto que vai durar demais, demais, demais Fora que o brilho dele é maravilhoso e você pode usar de vários jeitos também Então acho que vale muito a pena o preço O BT Glow, ele tá disponível em 6 tonalidades, tá? Então são 6 tonalidades assim, que dá pra todos os tipos de pele aí Todos os gostos, né? Ele vai do champanhe, que é o mais clarinho, mais branquinho Até o bronze, que é um iluminador um pouco mais escuro aí pra peles negras Fica lindíssimo, com umas nuances douradas, assim, ele é muito bonito também Antes, já tô me enrolando aqui pra mostrar as cores, né? Mas antes de mostrar as cores, eu quero falar pra vocês como que eu aplico, tá? Primeiro, você pode aplicar com os dedos, então você coloca a gotinha e vai espalhando Você pode aplicar também com esponja Então você também coloca, deposita a gotinha e dá batidinhas com a esponja Mas a forma que eu mais me adaptei, que eu mais gostei de aplicar Foi com pincéis E aqui eu vou mostrar 3 opções pra vocês As 3 opções eu também mostrei aí Eu também vou mostrar pra vocês nas imagens eu aplicando, tá? Mas são 3 opções baratinhas aí de pincéis pra vocês aplicarem Os BT Glow, tá? A primeira opção, gente, é esse pincel aqui da Ruby Rose, que é o F64 Ele é pra corretivo, diz aqui, né? Mas, o que que acontece? Ele é tipo um pincel de esfumar, só que ele é grandão Então ele pega certinho aqui, gente, essa região Por que que não dá pra ser aqueles de iluminador normais? Aquele de leque, por exemplo, né? Porque senão ele vai espalhar muito, conforme você for fazendo assim, ó Vai brilho pra tudo que é lado E na verdade a gente quer deixar o glow no lugarzinho dele aqui, né? Então quanto menor o pincelzinho, quanto mais preciso Melhor vocês vão conseguir espalhar aqui na região, tá? Outra coisa importante também pra falar pra vocês é que como o produto é líquido O pincel mais indicado pra você aplicar são os pincéis de cerdas sintéticas, tá? Então os três que eu vou mostrar aqui pra vocês são de cerdas sintéticas Então um é esse, F64 da Ruby Rose Esse aqui eu também gosto bastante de aplicar, que é o F79 Ele também tem o mesmo modelinho É um pouquinho maior, né? Do que o primeiro, do que o F64 Ó, ele é maior um pouco Mas também dá pra aplicar Esse aqui eu apliquei até como blush aqui, ó O iluminador líquido Então também vou dando as batidinhas E aí ele já esfuma Porque ele é um pouquinho mais maciozinho, né? Ele é cerda sintética Ele é mais fofinho Mas mesmo assim ele tem uma maciez Então ele consegue dar uma esfumada no iluminador E a terceira opção é uma opção da Macrylan Esse aqui é o ST2 Que é aquele de iluminador novo Ele vem naquele kit Eu não lembro o nome do kit agora Ele vem num kit aí da Macrylan Um kitzinho com cinco pincéis De olhos Acho que vem junto uns de olhos Mas enfim Aquele de iluminador da Macrylan Então esse aqui, ó Ele é um bem gordinho Também parece também um pincel de esfumar Grandão, né? Então ele também consegue pegar bem aqui E espalhar o seu iluminador O seu BT Glow No lugar certinho, tá? Então as três opções que eu estou usando Esses BT Glow são com esses pincéis aqui Então quando um está sujo eu uso o outro E vice-versa, tá? Agora sim vamos começar então com as cores E aí vocês já vão vendo também A aplicação com esses pincéis, tá? Cada dois iluminadores eu apliquei Com um desses pincéis aqui pra vocês verem Então a primeira cor Vamos começar da cor mais clara É a cor Champagne Gente, essa cor ela é muito bonita Ela é a cor mais clarinha das seis cores Mas ela tem assim Uma nuance dourada Meio pérola Fica muito bonito também Nas maquiagens Eu gostei muito dessa cor Também como vocês estão vendo aí É facinho de espalhar, né? Você coloca os pinguinhos E vai com calma Gente, se você espalhar muito o pincel Vai complicar aí a sua aplicação Então aplica devagar Vai dando batidinhas arrastadas Né? E levando ali pra região que você quer Não espalha muito Porque senão você vai ficar com o rosto todinho Cheio de iluminador, né? E não é o que a gente quer A gente quer deixar só no lugar certinho Então essa cor aqui Champagne é maravilhosa Eu amei A segunda cor também É uma das minhas preferidas Que é a cor Taupe Ou Taupe, né? Enfim Que tem também esse fundo dourado Mas ele é um pouquinho mais escuro Do que o Champagne, né? O Champagne Ele é um pouquinho mais esbranquiçado Não é branco Mas ele é um pouquinho mais esbranquiçado E o Taupe Ele já tem Uma mistura aí de brilhos Que deixa ele Um pouquinho mais escuro Do que o Champagne E também fica muito lindo Reflete demais Assim Fica arrasante essa cor Então também gostei bastante Pra minha pele Eu achei que ficou bem bonita também E essas duas cores Então vocês viram Que eu apliquei com o F79 Né? Da Ruby Rose Que é aquele pincelzinho Um pouquinho mais gordinho E dá super certo, tá gente? Espalha muito, muito bem A próxima cor Sou suspeita Porque é a minha cor favorita Das seis cores do BT Glow Que é a Rose Pearl Como o próprio nome já diz É um rosado Perolado Né? Um rosa perolado Eu tô amando iluminadores rosados Assim E esse Rose Pearl Ele tem uns brilhos mesmo Tipo uns glitterzinhos Sabe? Então quando você Aplica ele Você vê assim Aquele glitterzinho Ai gente, é maravilhoso Inclusive é o que eu tô usando hoje Aqui, ó Nessa região, tá? Ó Já postei também lá no meu Instagram Que aí me segue lá Também já viu É a minha cor favorita Assim Se você gosta de iluminador rosado Esse aqui é maravilhoso Fica lindo demais A próxima cor É a Rose Gold Né? Rose Gold Todo mundo ama Eu também amo Mas a minha pele Como vocês estão vendo aí na aplicação Eu achei que ela já ficou Um pouquinho mais escura Do que a Rose Pearl Né? Ela quase assim Quando reflete a luz Ela fica mais clara Ela reflete e fica mais clara Mas você vendo pessoalmente Ela já fica um pouco mais escura Que o meu tom de pele Então assim As três primeiras cores Que eu falei até agora São as cores Que mais se fundem No meu tom de pele Né? Que ficam Aquele glow Parecendo de dentro pra fora mesmo E essa daqui Ela já fica um pouco mais aparente Então como que eu gostei De usar Esse Rose Gold Inclusive também tô usando Na maquiagem de hoje Eu tô usando ele como blush Gente Como blush líquido Então o que que eu fiz? Eu peguei Pra maquiagem que eu tô usando agora Tá? Eu peguei o pincelzinho Esse F79 Coloquei os pinguinhos bem aqui Ó Ó Quando você dá o sorrisinho aqui Tá vendo? E fui espalhando assim Dando batidinhas Fazendo aquela rodelinha mesmo De De festa junina Não puxei pra cá não Pra não misturar com o outro Tá? Fiz só aquela rodelinha aqui E ó Tá vendo que quando eu sorrio Ele dá uma refletida Ó Eu fico com aquela bochechinha Parece que tá mais levantada Ó Tá vendo? Eu gosto muito desse efeito Pra quem gosta Usa desse jeito Né? Pra quem não gosta Não use Né? Mas Eu achei que ficou melhor Como blush líquido Que já tem aquele glowzinho Do que Como iluminador Na minha pele Tá? Mas assim Pra peles mais morenas Que a minha Pra peles negras Fica Incrivelmente maravilhoso Né? É uma cor Muito, muito, muito Bonita também Então Amei Já estou super Já é meu blush líquido Favorito E essas duas cores Tanto o rosé pearl Quanto o rosé gold Eu apliquei com o pincelzinho F64 Da Ruby Rose Então vocês viram Que ele é mais preciso Aqui Na hora de aplicar Os iluminadores Né? O quinto iluminador Gente É o gold Esse gold Também é maravilhoso Não poderia deixar De ter na coleção Um douradão Mesmo Então acho que Pra peles morenas Vai ficar Bem, bem bonito Mas é claro Né gente Tudo é questão de gosto Na maquiagem Na minha pele Eu achei que ficou Muito amarelado Talvez eu tenha passado Um pouco mais Também Porque assim Você tem que pingar Muito pouquinho Duas gotinhas No máximo Né? E aí você já Espalha ele E ele já fica Aquele passe Aquele brilhão Mesmo Então esse gold Ele é muito Muito brilhante E a última cor Do BT Glow É a bronze Né? A bronze Ela já fica Um pouco mais escura Pra mim Vocês estão vendo Na aplicação Eu coloquei Bem, bem pouquinho E esfumei Bastante Com o pincelzinho Da Macrylan Esse meu aqui É o ST2 Tá? E esfumei Bastante 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 E aí ele não ficou Tão escuro Na minha pele Mas é por isso Tá? Porque se eu passar A quantidade que eu passei Dos outros Aí ele já ia ficar Muito, muito aparente Então também indico Pra peles morenas E negras Acho que vai ficar Show Lindo Maravilhoso Aquele glow Mesmo De dentro Pra fora Que eu falei Pra vocês Né? Não vai ficar Tão pá E na minha pele Ele já ficou Um glow Mas um glow Um pouquinho Mais escuro Mas também É uma cor Assim Incrível E maravilhosa Tá? Antes de selar Tudo com pó Eu passei O BT Glow Rose Gold Aqui, né? Como blush E passei O Rose Pearl Aqui Como iluminador E não passei Outro iluminador Por cima, né? Você pode também Usar ele como base Pro seu iluminador Mas eu acho ele Tão bonito, gente Que dá dó De passar outro Iluminador por cima Sério Eu usei também Outro dia Pra sair O Rose Pearl E assim Ficou tão bonito Tão bonito Tão bonito Que eu falei Ai, vou só assim mesmo Não vou passar Um em pó por cima Você também pode Aplicar ele aqui Nos lábios, né? Pra deixar a boca Um pouquinho maior Eu, Bárbara Gosto de aplicar Um pouquinho Aqui na testa, né? Porque a minha pele É seca, então Já dá um glowzinho Também, ó Mas é coisa pouca, viu, gente? É só o restinho Mesmo que sobrou Do pincel Eu pego e faço assim Aquele tiquinho No nariz, né? Se você quiser usar Como sombra Também é possível Você usar Porque ele fica Bem sequinho E também você pode Misturar o BT Glow Na sua base, né? Então, dependendo Da cor da sua base Aí você mistura E aí você vai deixar A pele mais iluminada Também, né? Também já vi gente Que aplica Antes da maquiagem Toda da base mesmo O BT Glow Também é uma opção Que também fica Bem legal Porque o BT Glow Ele tem uma durabilidade Muito, muito, muito grande Então se você aplica Antes da sua maquiagem Com certeza Ele vai ajudar A segurar, gente Porque ele não sai Por nada nessa vida Eu tô com as cores Aqui no meu braço, ó Tá vendo? Passei aqui E, gente, ó Você passa a mão assim Ele não sai De jeito nenhum Depois que ele seca Ele não sai De jeito nenhum Mesmo Assim, só com Demaquilante bifásico Nesse caso aqui Por exemplo Do meu braço Se eu lavar Se eu passar Debaixo d'água Qualquer coisa Que eu fizer Ele vai ficar aí Então é uma opção Legal também Pro verão Se você vai na praia Piscina Passa ele Assim, só pra dar Aquele glowzinho E vai Pode nadar Pode ir pra água Porque ele não vai Sair mesmo E até na maquiagem Ele dura Muitas, muitas horas Mesmo com base Por baixo Com tudo Se eu passar O demaquilante aqui Acho que eu fiz Até um take aí Pra vocês Passando o demaquilante Pra passar outra cor O lencinho demaquilante E ele não sai De jeito nenhum Você esfrega o lenço E sai a cara Mas não sai o BT Glow, gente Ele gruda muito Mesmo na pele Então isso é muito legal Porque vai Aumentar a durabilidade dele Você pode usar Pra eventos Pode usar o dia inteiro Que ele não vai sair De jeito nenhum E ele vai continuar Com aquele brilho bonito De quando você saiu de casa Então foi isso assim Que também me conquistou Muito nesse produto Porque você sai De um jeito com ele E você volta Do mesmo jeito Com o mesmo glow E fica maravilhoso Então assim Sou muito suspeita, né Tem gente também Que tá usando aqui Na saboneteira Que eu nem tenho mais Mas na saboneteira Aqui, ó Passa aqui Pra dar aquele brilho Também bonito Se você vai usar Um vestido De festa Alguma coisa assim, né Pra dar uma valorizada Também fica muito legal Dá pra você misturar ele No seu hidratante também Passar na perna Então é um produto Muito versátil Dá pra você usar ele De vários jeitos O jeito que eu prefiro mesmo É como iluminador E o rose gold Como blush Mas assim Tem N formas de você usar Você vai criando aí Conforme a sua necessidade Conforme o que você quer Que brilhe, né Você vai passando Vai misturando O BT Glow ali Que com certeza Vai ficar lindíssimo Maravilhoso Então é isso Essa foi a resenha Dos BT Glow Vou aproveitar esse vídeo E mostrar pra vocês também Os quatro novos batons Da linha Bruna Tavares Que vieram junto Com os BT Glow, né Chegaram aqui Os BT Glow E também essas quatro cores de batons Essa cor aqui Que eu tô usando É a cor Raíssa Que eu achei assim Uma cor muito bonita Ele não chega a ser roxo Mas ele também não é nude É uma mistura assim Muito, muito bonita Tem também a cor TT Que é um rosinha Um nude rosadinho Assim bem clarinho, né Quando você quer Dar destaque realmente Pros seus olhos Você passa ele Ou pro dia a dia Ele é muito bonito também Tô apaixonada por essa cor Que é sensacional A próxima cor também Que veio Foi a cor Brenda Que já é um nudezinho Um pouco mais quente Com fundinho assim Mais marronzinho Um pouquinho mais quente Que é muito lindo também Nude, gente Nude me pega Porque eu gosto de todos E a cor Samara Ela tem um fundo Um pouquinho mais rosado Mas é diferente do TT, né O TT é bem mais claro E o Samara já é um pouquinho Mais escuro Mas ficam assim Incríveis, gente Quem conhece os batons da linha Já sabe que eles são maravilhosos E as cores que a Bruna lança Também são sempre cores Muito tendência Então Você vai comprar E vai tá na moda, né Mas eu amei, gente Amei mesmo Todos esses produtos Os batons E os BT Glows Assim que já estão Sendo os meus xodós As minhas paixões Em tudo que eu faço Eu quero passar o BT Glow Né Inclusive assim Às vezes você vai trabalhar Não quer passar maquiagem Mas só quer aquele, né Aquela radiância Você passa bem pouquinho Mas passa também Que vai dar certo Então assim Dá pra usar realmente De muitos jeitos E eu amei, gente Amei mesmo esse produto Acho que o custo-benefício Vale sim Você não precisa De todas as cores Então escolhe uma cor aí Que você se identifica mais Né Que vai ficar legal aí Bem fundida na sua pele Na minha pele Ficam legais mesmo Assim como iluminador As cores Champagne A Taupe E a Rose Pearl São as três cores Assim que como iluminador Vão ficar incríveis Na minha pele Então se você tem A mesma tonalidade de pele Que eu Escolhe uma dessas três aí E se joga Porque é maravilhoso, tá Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da resenha de hoje Comenta aqui abaixo Se vocês já tem esse BT Glow Qual cor vocês escolheram Ou qual cor vocês escolheriam Também pra usar E a gente vai conversando Aqui nos comentários também Quero ver aí a opinião de vocês Qual vocês mais gostaram em mim Né Eu gostei da Rose Pearl Mas contem aí pra mim Qual cor que vocês acharam Mais legal também Não esquece do meu joinha no vídeo De se inscrever também no canal Um beijo E até o próximo vídeo